Música Yo! Tamo aqui de volta depois de bastante tempo com Osiris New Dawn Ou Osiris, não sei como é que pronuncia isso, tá? Esse é um jogo de sobrevivência que eu joguei até que bastante, cara, aqui no canal Tem até uma série que eu recomendo muito que você assista, dá uma olhada na descrição desse vídeo É sério, é sério, não é jabá não Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai se divertir Dá uma conferida na descrição desse vídeo que tem a playlist completa desse jogo pra você acompanhar desde o começo Não vou dizer o fim porque infelizmente a gente não finalizou a série lá Porque o jogo continha muito bugs e ficou meio que insustentável de continuar, cara Porém, esse jogo passou por polêmicas, tá? Ele foi do nada, tido assim, colocado como se... Galera, a gente finalizou o jogo aqui, saiu 1.0 e o jogo tava todo cagado E a galera caiu em cima com toda a razão, obviamente, e o jogo se queimou E passou um tempo, Osiris morreu Ninguém falou mais dele Todo mundo lamentando, putz, mano, a pena Um jogo com muito potencial, e realmente, Brasada, tem muito potencial Ele é um jogo aqui, não sei se eu falei, de sobrevivência, tá? Mundo aberto, a gente tá nesse planeta aqui Parece ser Marte, mas eu acho que não lembro se ia falar de alguma coisa, tá? Aí a gente tem que sobreviver aqui A gente constrói nossa base, tem veículos Se não me engano tem até veículo voador E parece que a gente consegue sair do planeta e ir pra outro Mas não me parece que é uma exploração muito aprofundada Exploração espacial não Mas eu sei que você consegue sair do planeta e ir pra uma estação espacial, se não me engano, tá? Então assim, o jogo passou por essa polêmica Todo mundo matou Osiris, com razão, obviamente E do nada, o jogo ressurgiu das cinzas Com a empresa prometendo aí uma atualização Que dizia que ia melhorar muita coisa Mas, bora ver, né? Estou aqui com essa versão experimental, tá? 1.5.64 E a gente vai jogar hoje por 30 minutos Um pouco mais, e com certeza um pouco mais Espero que vocês curtam E me deixem saber nos comentários aí o que vocês acharam E se gostariam de ver mais conteúdo aqui no canal, tá? Eu gosto muito desse jogo, sério mesmo E eu fui uma das pessoas que ficou muito Putz, mano, esse jogo tem muito potencial E vamos ver com essa atualização agora Se melhorou alguma coisa Eu dei uma olhada na Steam No log lá do que saiu dessa atualização Eu não consegui entender muito bem Porque eu traduzi usando o Google E ficou um pouco estranho Mas pelo que eu vi Trouxeram diversas melhorias pra qualidade de vida e tudo mais, né? Vamos ver como é que a gente vai sair aqui Infelizmente o jogo ainda não tem em português Tá? Mas vamos ver como é que a gente se sai aqui Belezinha? Acho que vocês estão ouvindo o barulho do sino de uma vaca Paciência aí, tá? Brasalho, uma vaca espacial aqui Eu moro no sítio, cara Não tem o que fazer com isso, tá? Temos aqui no modo campanha, né? Modo criativo e desafio E eu vou no recomendado que é o modo campanha aqui Belezinha? Pronto, aqui tá a criação de personagem, tá? A gente tem as classes aqui pra escolher Tem a classe de cientista, de ranger, de marine e de engenheiro São cinco ou quatro? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro São quatro, né? Tá, eu vou escolher o engenheiro Que é o que eu acho que tá mais equilibrado aqui Pra gente começar, beleza? A velocidade, a saúde, a força e a estamina dele Beleza Coloca aqui no próximo E aqui você consegue mudar a cor do traje, né? Eu vou deixar um pouco branco mesmo Cor secundária Vamos colocar o azulzinho Não, esse azul aqui Não, aí tá meio roxo, pô Esse aqui Tá, detalhe Preto pode ser Glow É a cor de umas luzinhas que tem, cara Glow Dá pra colocar Onde é que eu vejo? São essas luzes aqui, ó Tá vendo? Ó Gostei, deixa assim Nessa cor aí Tá legal, tá legal Cor primária Tem um cinza Pô, tá legal aqui, hein? Tá bom, sim Ok, que a gente não vai ver muito, né? O jogo tem em primeira pessoa e terceira, tá? Mas eu gosto de jogar mais em primeira pessoa As it all Ok Next Vamos nessa Modo normal de jogo Belezinha? Vamos nessa Espero que a minha câmera não fique em cima de nada Bora ver Bom É... Eu coloquei a minha facecam Tentei colocar o máximo Pra não atrapalhar A... A visualização de vocês da HUD Do inventário e tudo mais, tá? Então coloquei nesse cantinho da tela aqui Espero que não atrapalhe É por isso que eu não gosto muito de facecam, cara Eu coloco mais porque eu sei que vocês curtem Mas eu não gosto muito porque Sempre tapa alguma informação, tá? Ó, tá aí, ó Ó, New Dawn Eu acho que não mudou nada não Dessa intro, não Tá Essa música que você tá ouvindo aí Não é a do jogo Eu tirei, tá? Porque eu tô traumatizado com o YouTube Tá Depois de 60 anos Não, não deu pra ler, né? Pô, mas tá bem feitinho, pô Aí Eu acho que é uma estação dessa que a gente consegue fazer, tá? A nossa cápsula a gente fugindo Da hora, mano Ah, eu vou arriscar deixar a trilha sonora original, tá? Eu vou arriscar Porque ela, ela tá bem legal Tem bastante um O clima, né? Da situação mesmo Beleza Aqui estamos nós Nossa, cara Eu tava com saudade desse jogo, mano Sabe uma coisa Tá A gente tem que pegar uma fita aqui, ó Pega essa fita Aí a gente vem aqui e usa ela Porque o nosso traje tá com uma Uma fissura, né? Aí Beleza E agora a gente tem que usar isso aqui Porque a gente se machucou, tá? Usar aqui, ó E, ó Ok Feio de bola Encontre a porta Que é essa aqui Dá uma bica na porta Ok E a gente consegue sair do pod agora É Encontre os oxigênio no No armazenamento do pod Tá aqui, ó A gente tem que pegar essa ferramentinha aqui, ó Deixa eu ver se é aqui É aqui A gente desmonta isso E a gente pega aqui, ó Topperso Ok Cara, cadê a legenda? Inclusive ele fala que tem legenda Ué, não entendi Inclusive ele fala que Adicionou várias legendas Nessa atualização Não tô entendendo nada Que a mãe tá falando É Salvage the crash A gente tem que Dar scrap nisso aqui, tá? Pegar tudo aqui Cara, sério Que saudade que eu tava desse jogo, mano Ele é muito bom Muito bom mesmo Cruzada Me deixa saber nos comentários aí O que é que vocês É Acharam do jogo Depois que finalizar aqui Obviamente Eu consigo desmontar até isso? Sério? Ativar Ele tem Ele tem um tempo de carga, ó Tá pronto novamente Em 17 segundos Tá Vamos mudar scrap em tudo aqui Tá A gente vai pegando ali, ó É Broken Broken Circuit Board Aqui, ó Essas coisas aqui Aqui tá o nosso inventário Sistema do traje O capacete Mobilidade Ele já tem jetpack, não, né? Tem, já tem, ó Ok Tem que ficar esperto aí Estou achando que o som Tá um pouco baixo Melhorou, melhorou agora Ok Ah, não entendi Ele mandou dar scrap E eu já fiz isso Pegar a fitinha aqui Eu não lembro se tem sistema de peso Temos sim, ok Beleza É Construir um abrigo, né? Aqui, nosso personagem Olha ele voando Olha que legal Olha que legal Olha que bonito É Sample Plant Life São as plantinhas Que a gente encontra aqui Assim, ó Hum, dá até pra pegar isso aqui Depois a gente consegue Coletar a carne disso Se não me engano, tá? Deu Ok Tá Tá, não pega mais nada daqui Na verdade Essas plantas São essas aqui Que ele tá mandando, tá? Beleza Pega aí Pronto Agora ele tá mandando Craftar Cara, tá me incomodando Ela tinha legenda, velho Não tinha não Ela tinha legenda, pô Sacaneio de velho Só que na opção aqui não tem Talvez tenha lá no menu É Pior que não tem não, tá, Brousada? Não tem não Legenda não Uts Olha, mano Olha os idemos que tem aqui Mas não tem o nosso PTBR aqui, né? Não tem nem PTBT Olha, mano Os caras não aprendem não, velho Os caras não aprendem, Brousada Bom Vamos lá, né? A gente se vira Com o que tem aqui Belezinha Tá interessante Que o mapa ali No canto superior direito Ele dá uma Ele não tá no mesmo FPS do coisa aqui, não Mas ok Tudo bem Vamos construir aqui O abrigo Aqui, ó Structures Dá pra fazer com o animal também, tá? Tá, a gente precisa de mais Scrap e Debris Acho que é Debris Eu acho Makeshift Faz um Ok São três São três, eu acho Beleza São dois Ok Scrap Debris Bora lá Desmontar mais coisa aqui Dá pra pegar mais coisa aqui Não dá Não dá Temos mais 30 de oxigênio aqui Pega aí Ok Ah, é infinito Eu pensei que quando ele mostrava mais 30 Ele ia, tipo, acabar isso aqui Tá bom Tá bom É uma fonte aí de De oxigênio pra nós, né? Ok Será que já dá pra fazer? Deixa eu ver se tem mais scrap aqui Por que ele tá cansando tanto, cara? Não entendi Pega isso aqui também, ó Boa Pedra Pedra Não vou mexer com isso agora Tem isso aqui também Pra gente desmontar, ó Tá Temos água aqui Metano Extrair metano daqui Tá, misera Ok Tá, vamos lá Vamos construir esse abrigo aí Eu acho que já dá, né? Consegui pegar daqui também Se a gente pegar isso aqui Calma lá Já consegui colocar aqui Aqui, né? Tem algum lugar Não é não? Pra mim que dava, cara Obviamente que não vou botar no capacete, né? Pra mim que dava Talvez eu tô confundindo o jogo também, né? Ok, vamos lá Já dá pra construir, hein? Vem não Boa Pronto, vamos colocar aqui assim, ó Como é que gira aqui? Quem disse que eu sei? Acho que é assim a entrada, acho Tá bom Bota assim mesmo Pronto, a gente vem aqui, ó Segura E ele constrói Pronto, agora a gente consegue Ok, habilitou a workbench Dá pra dormir e ativar Pra setar o respawn, né? Ok Tá, ready Beleza Ah, ele dá saúde pra gente também Entendi Legal, legal E tem tempestades, tá? A gente consegue se abrigar aqui e tudo mais Beleza Vamos construir uma workbench Workbench Aqui Precisamos de mais scrap debris Bora lá, né? Scrap debris Bora ver, bora ver Ó, tem uns destroços ali É bom a gente fazer uma espada o quanto antes, viu, mano? Bora ver É, aqui não tem não, hein? Só se eu desmontar Vamos desmontar aquela dali, vai Que pedra? Isso aqui é uma pedra? É carvão? O que é isso aqui? Não lembro Lons Lons da Lons da leite Isso aqui também? Isso aqui é cobre Ok Bora lá, né? Eles montam Por que o alô que tá cansando tão rápido? Ixi, tá começando a ficar com frio, hein? Errou Crap debris Vamos aqui Beleza Acho que tem bastante aí Tem mais aqui também, ó Será que a gente fica abrigado do frio aqui também? Deixa eu dar uma olhada Parece que fica, ó Interessante Ok, vamos lá, né? Apertando o botão errado Cara, esse jogo é muito da hora Pra quem não conhece, mano Dá uma olhada, sério Dá uma olhada na Na playlist que tá aí na descrição do vídeo Você vai curtir, cara Você vai curtir A gente conseguiu fazer veículos A gente montou um pouco da nave A gente fez a mineradora A gente fez bastante, cara Ficou bem legal Workbench Botar ela aqui assim Dá pra botar lá dentro? Não dá, né? Também eu nem queria Colocar aqui assim Tá bom Beleza Dá pra fazer a A arma agora Quer ver que dá? Aqui, ó Crude metal blade E Metal Aliás Makeshift tiso Que é pra gente minerar A gente tem que fazer esses dois Logo de cara Bora pegar uma pedra Essa aqui Pra gente fazer essa espada Porque daqui a pouco Começam a vir os meninos maluquinhos aí Tá? Bora ver Faz aí agora Ok Aí nós pega aqui Deixa eu ver onde que eu coloco Vem tu pra cá Tu pra cá E tu pra cá Tá? Tá Não entendi Tem que equipar Não entendi Ah, isso é só a lâmina Peraí, calma É É provavelmente É em outra bancada, né? Bom, então coloca aqui de volta Tá, queridão? Tá Esse aqui precisa de Alumínio Crude pipe Bora São quantos crude pipes? Faz um desse E Leather straps Precisamos de leather Leather a gente consegue com Alien hide Ou seja, vamos ter que Tretar com os bichos Na faquinha mesmo Por enquanto, tá? Não vai ter o que fazer Tá, vamos procurar Talvez aqui Alumínio Mas eu não tenho como Quebrar o alumínio, cara Vou pegar esse aqui Como é que eu vejo A questão da fome dele? Ah Eu preferiria que Isso ficasse aqui Ativo direto Não tem como, não Aí, assim Fica direto Beleza, eu prefiro assim Controlo tudo Tá É Hidratação É o branquinho ali O verdinho É a comida Ok, a gente tá tranquilo E o outro é a saúde, né? Tá, vamos pegar aí Por que que o maluco Tá cansando tão rápido, cara? Não entendi É pra nós encontrar Alumínio agora, filho Tem que tomar cuidado Com a altura que a gente sobe Se não a gente toma Um tombaço Bora Cadê? Cadê os aliens? Nossa Tem essa plantinha ali Eu lembro dela A gente consegue comida Com ela, tá? Com essa plantinha aqui O maluco não tá aguentando Correr nada não, viu? O mante Só pode Deixa eu ver se com a faca A gente consegue pegar, né? Opa Eita Sai daí Sai 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 Vou morrer Sai, sai Sai, maluco Sai, maluco Sai Nossa Tem um monte, cara Sai Vou morrer Vou morrer Sai, sai 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 Uh, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ai, ai, ai Ok Calma Sai daqui Lasareta Barata Lasareta Ok Calma Vem Tome 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 Esse aqui ainda é mais fácil Opa De tretar O outro é mais Complicadinho Calma 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 Ok Calma Eu posso colocar Esse nos atalhos Rápidos, né? Ou não Tá aí É muito pouco, cara Só 5 slots Deixa eu usar uma bandagem Aqui Vou usar não Ué Não, é o 5 No caso Com 6 slots Ué Não entendi O frágil foi Danificado? Sendo que a saúde dele Tá vermelha ali Entendi Eu vou usar outro pra ver Tá, ok Beleza Deu estabilizado Ok, vamos lá agora Pressionar Usar a faca Tá Pegamos carne aqui Tá É, mas eu queria era a pele Bonitão Pressionar Ué Como que a gente pega a pele? Ah Acho que eu lembrei É G Aqui tem oxigênio Acho que eu lembro É Se não me engano Com isso ali A gente transforma Deixa eu dar uma olhada Vamos voltar pra lá O que é aquilo Vermelho ali? Mais inimigo? Ou é o laguinho aqui? É o laguinho aqui Caraca O maluco Tá sedentário Pega Plant fiber Tá Deixa eu ver o que é isso aqui Eu não lembro disso aqui, cara Tá Fiber tree Era daqui que eu pegava comida? Acho que era Errou Vamos voltar Porque o frio vai pegar, cara Putz, agora complicou Porque no mapa Não mostra, né? Deve estar o pod Ferrou Ih, rapaz Se não me engano A gente consegue dormir E passar o tempo Mas eu acho que preciso De uma cama Quer ver? Opa A noite é meio complicado Que vem uns bichos, tá? Deixa eu ver se dá pra dormir Dá pra dormir aqui Dá pra dormir Ok Vamos dormir Nem sei que horas são agora, né? É, então Acordamos às quatro da manhã Dá pra dormir de novo? Putz, não Não tem como dormir menos, não Aí tu me complica, né? Vou acordar às dez da manhã, pô Aí tu me quebra, né? Que isso? Passou um bagulho aqui Vocês viram? Não, essa aqui é de boa Eu acho Essa baratinha Eu acho que é de boa Deixa eu tomar mais um oxigêniozinho aqui Ok É de boa Um caramba Pera aí Deixa eu ver uma coisa Sua lazare Tá vindo cá É Tome 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 Guarda aqui Vai Ó Além de Tchuu Tchuu Tá Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Não É em outra bancada, mano E outra bancada Ih, caramba Pega isso aqui, brosada Porque senão a nossa bateria vai pro saco, tá? Craft Shard Blade Eu já fiz, filhão Vai fazer eu criar outra Peraí, pô Ah não Ah não, é Shard Shard Blade Quem sabe É aqui? Na mão mesmo? Será que é? Shard Blade É aqui, pô Ah, mas é uma de pedra Que ele tá querendo que eu faça Ah, tá Vai, vamos fazer Vai Vamos fazer Eu tenho que fazer logo Era a cozinha, pô Deixa eu dar uma olhada aqui Se não tem Pra gente ter comida, pô É, não Tem que Tem que Ó, a gente consegue Dar upgrade Nas bancadas É, então Tem outra bancada aqui Na real, né? Ah não Esse é um baú, tá Defesa Estruturas Tá Só tem isso por enquanto Tem que seguir o tutorial mesmo, tá? Não tem o que fazer não Vamos pegar a pedra Daqui a pouco o maluco tá com fome aí Pega, pega Pega Nem sei quantas são Deixa eu ver Deixa eu ver Se não me engano Parece que a gente pega alumínio de outros De outras coisas assim também Se a gente quebrar, tá? Preciso confirmar Pega logo tudo aí, velho Pega, 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 pega Que que é isso? Bandagem boa, garoto Aí sim Eita Perfeito Ok Bora lá, né? Craftar uma Uma lâmina Shard Blade Shard Blade Ah Precisa de Stone Blade Deve ter feito isso antes, né? E Makeshift Criou outro Ok E agora a gente vai A Shard Blade Craft Barrel 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 Será que é na mão? Não é não Barrel Desse daqui Tá na mão Beleza Vamos fazer nossa primeira fornalha agora É, então Alien Hide Eu não tenho Alien Hide É com outra ferramenta, cara Eu não lembro, mano Dá pra dar um upgrade? Não dá por enquanto Alien Hide A gente pega isso dos Se não me engano A gente pega É isso aqui, ó E transforma No Alien Hide Ou é isso daqui Agora Como que a gente faz É na mão? Ou é com a fornalha mesmo? Dá pra fazer Será que é na fornalha? Eu não lembro Tá na mão Vamos colocar a fornalhazinha aqui É bem pequenininha ela, né? Bora ver Beleza Usar Não Charity Alien Beats Dá pra gente comer isso aqui Se não me engano A gente tem que colocar combustível Eu não lembro O que é o combustível dela Refuel Se não me engano É coisas Tem umas coisas Que dava bem mais, cara Praticamente tudo é É um combustível, né? Mas é a coisa mais derivada De planta, no caso Isso aqui também dá Se não me engano É, mas não era aqui não, cara Que a gente conseguiu Deve ter alguma outra bancada, velho Small Radar Dish Isso aqui, se não me engano Vai dar a localização Das partes Do primeiro veículo Se não me engano O que é isso, cara? É, eu lembro disso É bom É bom você seguir, tá? Quando essas coisas acontecerem Mas eu não vou fazer agora Leather Crafted A gente precisa Mas não é com aquele bicho Deixa eu ver se eu consigo Fazer o chisel Acho que não dá Não vou fazer, não Não dá Preciso de alimínio, cara Não dá nem fazer isso aqui Isso aqui também não dá Recurso insuficiente Tened piece of animal skin Used in crafting Ué, interessante Aqui gera oxigênio Pra mim também, ó Não tenho nem observado Tá Ok, né Vamos colocar essas coisas aqui mesmo Eu lembro que Quando a gente upa Essa fornalha aqui Ela não precisa mais De combustível Depois Prefile Booking Glass 39 segundos É muito pouca Não entendi O que que é isso mais? Esse é pra gente comer Na real Tá Ok Beleza Já temos uma comidinha aí Não é aqui Mas a gente Transforma Se não me engano É até isso aqui, ó É Isso daqui A gente transforma Split Drop Isso daqui também É Vamos ter que caçar animal mesmo, tá? Não tem o que fazer, não Vou ter que caçar animal Vamos procurar Vamos procurar Como é que tá de fominha? Até com sede também, né? Vamos um desse aí Boa Agora a gente tá com sede, né? Tem uma coisa de beber comigo? Não Broken Barrel Não Ok Não tem como fazer uma marcação no mapa? Tem, né? Inclusive é uma das coisas que eu vi Que eles adicionaram Marcadores Onde é que eu tô? Scanning O que é isso? Zeta Mine Marcador 1 Ué Eu tinha entendido que eles tinham colocado Símbolos, né? Pra ser colocado em marcador Tá bom, né? Fazer o quê? Vai ver Tem, eu não tô vendo ali E tem as marcações vermelhas Que são as minas Tá Vamos subir aqui pra ver Opa Sai, sai daqui Sai, sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Seus pulgão de bunda Sai 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 Cadê tu grandão? Nossa, aqui tá horrível, cara Sai, sai, sai Sai Vem tranquilo Vem tranquilo Vem, vem Filha da mãe Desgraça Sai Sai Caraca, mano Nossa, tá viva ainda? Tá Skin Ah, pô É porque tem que ser com a espada Ah, não É A espada ele tira Entendi Survival knife Um tu tira a carne Outro tu tira a pele Entendi Entendi Ok Slice Fatiar Isso aqui Tá Dá pra usar a faca agora também Mas não tem mais nada Ok Tá Entendi Ah, precisamos de mais, né? Então vamos pegar mais aqui, ó Pegar bem mais Bem muito aqui O máximo que der Eu lembro que tem Acho que é na cozinha, cara A gente consegue Transformar Uma coisa na outra Assim, dessa pelezinha Sabe? Tá, vamos voltar pra lá Caraca O maluco cansa muito rápido Deixa eu ver as skills dele Permite a separação de Eu não sei se a Lois é liga, né? Se não me engano Você aplica a sua experiência Engenharia para melhorar A reciclagem De De itens de baixa tecnologia Aumentando a quantidade De componentes É... Úteis ou utilizáveis Que você pode Recuperar Alguma coisa assim Aqui aumenta o dano Como é que eu sei Quantos pontos eu tenho De cada um, cara? Mining to damage Project damage É de arma de fogo Eu acho, né? A saída, né? Do painel solar Ele vai gerar 25% Mais energia Aparentemente A velocidade De salvage Que é o que a gente usa Aquela arminha Para pegar o Crap, no caso, né? Stats Stat points Eu acho que é dois pontos Que a gente tem pra isso Eu acho, né? Será que é? Ele fala aqui Custo de combate E eu tô aqui, ó Combate Proficiência Combate Engenharia Ciência Aqui é engenharia Custo 15 De engenharia Deixa eu ver aqui uma coisa Entendi Aqui é os pontos Que eu tenho Aparentemente, né? Engenharia Custa 3 Deixa eu ver Se vai ficar com 5 É isso mesmo Eu tenho esses pontos Aqui pra gastar Entendi Aqui aumenta a velocidade Que ele anda Isso é interessante, hein? Aqui consome 2 pontos Aqui consome 4 A nutrição Da fruta Dá mais 20 A potência Da medicina, né? Da cura Vai mais 15% A fruit yield Dá mais 100 Hum, isso aqui é bom também, hein? A velocidade Que tua planta Cresce Tá É... Esse aqui Seria interessante Esse aqui Seria interessante Consumo da água Menos 10 É, eu lembro disso, cara Eu lembro que eu consegui 100% das skills Muito rápido No jogo Eu achei isso Que precisaria De um balanceamento Ficou muito fácil Velocidade Velocidade que ele caminha Esse aí Interessante Também Tá, eu teria que comprar Esse Depois Não dá, né? Ok Deixa assim mesmo E tem a parte Do combate Uh, isso aqui é bom, hein? Diminui a chance De ele causar Fissura no traje Calma Durabilidade da arma Ela desgasta 10% mais lentamente, né? Uh, o dano da Mining Tool Isso é interessante Durabilidade da ferramenta Super Ok Dá pra comprar Isso aqui também? Não dá Aqui são 8 São 6 Não dá Tá Gastamos bastante aí, né? Nossa saúde Tá meio ruim ainda Vamos Usar mais um Coiso aqui Mais uma Mandagem Ok Toperson Beleza Pô, foi bom Foi bom Estamos pegando as mães Aqui devagarzinho, né? Bora voltar pra lá Pronto Ficou Calma Relaxa Agora nós conseguimos Fazer isso aqui Calma lá Tá Vamos fazer o que ele Tá mandando Seguindo na Tutorial, tá? Uh Build small Rider Dish No caso É na mão Aqui Precisamos de uma Placa de circuito E um cabo Cabo Placa de circuito Aqui Faz o cabo Faz a placa de circuito Só que a gente precisa De mais Broken wire A gente tem que procurar Bora dar uma olhadinha ali De repente a gente consegue Ou mais daqui, né? Vamos ver se tem mais coisa Pra gente desmontar aqui Dá uma olhada aqui Não tem Tá Boa Deu uma ali Na real A gente consegue pegar Essas partes E reciclar E vai vir Por exemplo Uma placa de circuito Ela vai vir Sei lá Um cabo E tal coisa Aí tu consegue Desmontar a coisa E recuperar itens Só que eu não sei Não, acho que tem Reciclar o objeto Aqui tem Tá vendo? Aí ele fala aqui Se eu botar pra reciclar Eu escolho aqui O que eu quero Tá vendo? Isso é legal Isso é muito legal no jogo Ah, pô Era aqui, pô Quer ver, ó Era aqui que eu consegui Reciclar, ó Calma lá Não, não era não Era aqui não? Não, aqui é pra reparar, maluco Recycle object Aqui, ó Quer ver que era aqui, ó Falei, ó Eu lembrava, pô Que tinha Mas tudo bem Já consegui me resolver aí, né? Bora lá Faz aí outro cabinho Beleza Tá na mão Bora craftar agora Small Raider Ixi Ok Tá Tá Ela falou Alguém Você tá vivo Blá, 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 blá Blá Agora tá mandando fazer o makeshift chisel Esse daqui, no caso É Ah, esse é alumínio, filhão Ah, esse é alumínio Tu me quebrou Calma lá Estão next Preciso de um alumínio É só alumínio É só alumínio O resto a gente consegue de boa Quer ver, ó Faz isso aqui Faz isso aqui Pronto Eu Se eu não estou enganado A gente consegue pegar Dessas coisas aqui Nossa, mas causa muito dano A faca, cara A espada, ó Olha isso Como é que eu faço Pra pegar Ah, pô Com essa arminha aqui Calma Na real Ela fala aqui, ó Não, não fala Não é ela que fala A dureza, não Não é o chisel Mas aquele primeiro chisel Ali Como que eu Consigo fazer Eu preciso de alumínio Um alumínio só Será que Explora na nave A gente consegue Vamos dar uma olhada ali Pra ver Cobre Lons da leite Ferro Ali é ouro também Como que a gente Conseguia alumínio Se eu colocar uma pedra Na reciclagem Será que a gente consegue Aqui, achei A faca vai Ok Peguei um alumínio Pra fazer um chisel Então eu já Já resolveu o problema Oh, oh Ah, vem A noite é complicado, mano Corre, corre, corre Vem tranquilo Como é que eu sei A hora que tá E relógio 19 Tá Se ele dorme 6 horas É bom a gente dormir Sempre às meia-noite Mais ou menos, né Ok Dá pra fazer já Aleluia Boa Boa Garoto Cadê Cara no chão Vai Cara no chão Não entendi Era pra ele vir pra cá Mas não tinha espaço Cadê o chisel Ih, rapaz Agora deu bom, hein Cara, o pior é que eu acho Que eu não perdi não Ele foi pra algum lugar Que eu não encontrei aqui Ele não tá no meu inventário Ah, eu perdi mesmo, né Perdi mesmo Olha, eu não Tá Eu não sei se isso é bug, tá Eu de fato não sei se isso é bug Mas É, eu acho que era Se tu craftar uma parada Porque a bancada Ela só tem esse slot aqui Se tu craftar uma parada Que não vai caber Que parece que Ele dá uma bugadinha E Não vou consertar esse bagulho até hoje Certo seria cair no chão, né Então vamos precisar de mais alumínio ali É Tudo bem Quer ver? Eu vou fazer de novo Vou tentar arriscar Gastar o bagulho de novo, tá Pra gente ver se realmente O bagulho cai no chão Se é um bug Eu não sei, cara Eu não tô vendo Bora lá Fazer o teste de novo, tá Arriscar Não tem espaço aqui Certo Meu Deus Cara, isso é É muito básico Nos jogos Tu vai craftar alguma coisa Que não tem espaço no inventário Ou a parada cai no chão Ou ele te dá uma mensagem Libera espaço no inventário Pra você Que bagulho estranho, cara Mas eu lembro que isso acontecia De Mesmo quando o inventário Não tava lotado da bancada Se for só isso Beleza, gente Se habituar sempre Em remover e tal Mas eu lembro que Eu ralava pra conseguir Uns minérios lá E quando eu finalmente consegui Que eu vinha craftar uma coisa Que era muito importante Ele Ele faz o craft Da telinha, né Coisa como se tu fez o craft O item que tu queria Não vem pra tu Mas os teus itens Consomem Aí você fica Mano E parece que não Consertaram ainda Peguei mais Um alumínio Vamos lá Craftar agora Que hora que é essa? Cinco da manhã? Ah, já passou rápido Olha, não preciso nem dormir Mas Já feito aí O tiso Calma Já ia fazer merlin De novo, hein Beleza Ah, tiso Essa faca Eu acho que nem preciso Estar usando Mas Tá sim É, se bem que isso aqui O tiso é mais pra minério Olha ali Ali tem escrito No diamantezinho ali A dureza da ferramenta Ou seja Todos os minérios Que tiver Até três De dureza A gente consegue pegar Com esse tiso aqui Tá Mas depois a gente vai ter Que upar eles E tudo mais Aqui Quer ver aqui Quer ver aqui, ó Olha 2.75 Então a gente pode pegar Tranquilamente aqui, tá? Dá pra gente farmar Tranquilamente Se não me engano O lonço da leite Também dava Ferro Ferro já não dá Tá vendo? Até que dá Ele vai mais lentamente Né, mas É agora Água Brousada Eu não me lembro Como que a gente faz Eu lembro que Era com alguma Alguma fruta Que eu comia Vou morrer de sede Será que não tem? Deixa eu até pegar Mais combustível aqui Ou mais oxigênio Não tem nenhuma Comidinha aqui Cara Aqui dentro Aparentemente Não, né? Ok Isso, filho Vai gastar Lanterna aí O que que é isso? Crab Shareings Bora lá, né? A gente tem que procurar Alguma fruta Vamos pro lado ali Bora dar uma olhada aqui Agora Deixa eu ver Usar o tiso Não Ele só tá dando fibra, pô Não era isso não, cara Pulverizar E usar a lâmina Slice Não vai Não vai também Será que eu tenho que Quebrar ela toda? Eita, prego Isso aqui é maior Cacaranguejo Lazareta Na pata dele Na pata, na pata Na pata Ah, miséria Vou morrer Sai, sai, sai Nazareto Calma Ô, maluco Ai, caramba Usa Não, não é a fita, filho Não é a fita Sai Vou morrer Troca Troca, meu filho Pela espada Nazareto Velho Tá Inspecionar Ok Vamos usar a faca Vamos usar a faca Pra ele pegar a carne Grab meat Usar a faca Pra ele pegar isso aqui também Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso mesmo Não Caraca, mano Tem uma planta que você pega, velho Putz, vou morrer de cedo Que sacanagem, velho E não era difícil não Não consegui não, pô Não, eu tô fazendo alguma coisa errada Faz muito tempo que eu joguei Que isso? Olha ele ali, blousada Oxe, ele vem pra cá Ai, morri 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 Eu pensava que ele só aparecia no deserto, cara Dá uma porrada nele Eu pensava que ele só aparecia no deserto, velho Ó, o Red Fern e Berry Tree Aqui tem, velho Será que é com machado, mano? Ele tava caindo, eu não tava vendo Que sacanagem Tava caindo, eu não tava vendo É isso aqui, pô Agora tem dois O vermelhinho É, o vermelhinho é bom Mas se não me engano O azul é melhor, tá? Mas já ajuda Dá quatro de saúde Dezesseis de saciedade E quatro de sede, né? Ok Tá Ah, nutriente Como é que Peraí, calma Comi esse daqui A hidratação tá bem ruim É, então Bora ver a azulzinha ali Pior que meu tiso já foi pro saco, né? Isso aqui Ahn Planta não descoberta Vai ser com tiso quebrado mesmo Fazer o quê? Tá, aqui só deu Plant Fiber Ai Esqueci que essa Ih, deu uma coisa Fissura Cinco Não, seis Ok Tá Vai demorar um pouquinho Mas pelo menos Ele vai pegar umas frutinhas aqui, cara Se não me engano É a azul que hidrata mais Não caiu nada Eu venho com a espadona Bom, se caiu casca Tem que cair o fruto também, hein? Mas eu acho que tem outra maneira Da gente conseguir água, cara É Tem que ter algum outro jeito, cara Tem que ter não Sei que tem Só tem que descobrir ainda Bom, brosada O vídeo vai ficando por aqui Já ficou longo pra caramba Muito obrigado Pra você que assistiu Do começo ao fim De coração Muito obrigado mesmo, tá? Quem puder deixar os três, seis aí Curta, comenta e compartilha Resite Agradece demais E não esquece de colocar aí embaixo O que você achou do game E se gostaria de mais conteúdo dele Aqui no canal Belezinha? Valeu, brosada Tamo junto Até a próxima E fui E aí